Inaugurado o Complexo Esportivo Boston City Football Club Brasil. E o sonho se torna realidade. Renato Valentim acreditou que neste dia 28 de janeiro de 2023 inaugura aqui na cidade de Manaçu o Centro de Desenvolvimento de Talentos Boston City FC. São poucos clubes no Brasil, se a gente falar de clubes da Série B para cima, são poucos clubes que tem uma estrutura como essa, podem oferecer uma estrutura como essa para os seus profissionais, para os seus atletas. E hoje, graças a Deus, nós vamos poder estar oferecendo isso. Eu tenho certeza que vai nos trazer muitos resultados positivos. Tudo que a gente construiu está entregando para os profissionais e atletas. Renato Valentim trabalha com uma grande equipe, equipe que realmente trabalha com amor e segue os padrões, aquilo que você busca realizar. Tudo com segurança, tudo com responsabilidade. Sem dúvida, os profissionais que a gente tem hoje, acho que uma estrutura dessa até ajuda a gente a trazer profissionais altamente competentes, profissionais que vão trabalhar e entregar tudo que tem para o clube. E eu tenho certeza que tudo isso vai, novamente, trazer muita alegria para todos vocês aqui de Manhã Sul e orgulhar muita gente. E agora falamos também com ele, que é do América Mineiro, brilhando muito também. O Alencar Júnior falando para a gente, amigão do Renato, e agora essa parceria firmando com o Boston City. Você que, em tempos atrás, chamou o Renato de louco em tentar realizar tudo isso. Eu falo que ele é meio doido, né? Fazer essa estrutura toda. E vejo hoje aqui, espetáculo. Espetáculo que a gente viu em todo o mundo, em todos os clubes, no mundo inteiro. A gente tem que dar os parabéns. Dar os parabéns para o Renato e para todos aqueles. Pedir o incentivo, pedir a ajuda do Poder Público. Acho que está na hora agora do Poder Público ajudar um pouquinho. Ajudar a fazer com que a gente mostre que a cidade tem um centro de treinamento e tem uma parceria muito grande. Está na hora de ajudar. Está na hora do Poder Público ajudar. Porque aqui serão formados atletas da região. E eu tenho certeza de toda parte do mundo. Isso aqui vai poder abrir divisas com outros países. Nós estamos vendo que estarão chegando para a cidade. Garotos que querem fazer futebol, conhecer o futebol do Brasil. E vão conhecer através da nossa cidade. Um abraço para todo mundo. E eu quero lembrar o seguinte, tem que acreditar e só o Renato para acreditar. É uma situação dessa. Quando falavam comigo, falavam, Renato, você é doido. E hoje eu estou vendo que é uma doidura que a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar. Saiu da terra, voltou para cá e está ajudando a população. E aí